salve salve heróis dom leon mais uma vez canal russia magic e dessa vez galera trazer aí um vídeo mais curtinho sobre batalha mostrar um pouquinho como é que tá aí a conta vip 0 vocês podem ver aí que tô em um ranking muito bacana porque eu vinha pegando né brigando sempre para o top mil agora tem 404 acabei de pegar essa posição e foi numa luta contra azul cara eu quer dizer contra azul não contra a ralei até então não tinha conseguido enfrentar ralei né em de modo competitivo cara tem menos força eu tô conseguindo bater times com mais força que o meu porém a ralei com aquele golpe dela sugar todo mundo para o meio eu achei que pudesse me causar problemas eu falei ah quer saber vou arriscar só para curtir um pouco e cara mandar o papo deu muito certo que olha só ela vai puxa vai puxar geral para ali e olha agora vai morrer o gears o sebastian tomou silêncio ali da medéia e agora ele vai morrer para mira ó minhas ultimates enchendo muito rápido justamente por conta disso agora marca que o chaves e eu vou conseguir dar o silêncio ó antes de do meu blaine chegar a morrer né e a medéia a pro já tá ali ó marcando a ralei a ralei não conseguiu tá dois controles a ralei não conseguiu fazer nada na partida meu time sobra intacto intacto ela até causou um dano razoável foi a segunda maior causadora da batalha né só perdeu para mim a mira é mas o resto do time dela não conseguiu jogar e isso porque tava com a combinação que todo mundo tá falando que tem dado super certo que é sebastian com zou talvez se tivesse uma musa despertada nesse time aí é bem provável que eu não tivesse conseguido a vitória porém fica bem evidente que ela não é intransponível né conseguimos superar aí sem perder ninguém no time e a habilidade dela de juntar todo time né de puxar para um campo magnético isso pode trazer benefícios para caramba o seu time é claro nem sempre né às vezes dependendo de como esteja a situação de batalha mas como ela faz isso logo no começo da luta isso pode trazer benefícios porque enche muito rápido suas ultimate e se você tiver controle fica muito fácil de segurar eu tenho três controles de certa forma nesse time né eu tenho o a medéia blaine como controles imediatos e a pro na hora da ultimate e foi justamente que me fez ganhar foi a ultimate da pro ali segurar a azul ralei para ela não conseguir atacar então tipo ou ela tava em silêncio ela tava quicando na ultimate não foi e não deixou ela jogar o melhor dela então tá aí é para quem tá tentando procurar times aí que possam segurar as ou passem a testar times com com controles com dois ou mais controles para ver se se dá essa segurada é isso galera vídeozinho mais curto aí para vocês e eu vou ficar ficando nessa então vale lembrar mais tarde tem uma live aqui no canal abraços e eu fui tchau